E hoje, pela manhã, após essas denúncias que nós fizemos, contratamos uma auditoria. Eu hoje à tarde fui entregar informalmente para o presidente do TSE. O nosso advogado já entrou com o primeiro pedido no TSE. E pasmem a vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 sessões de rádio, a menos do segundo turno. Eu quero dizer a vocês que após as auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã, de 7 a 14. E agora já estamos com as datas de 7 a 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve, a menos, no Brasil, 154 mil e 85 sessões de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil em sessões de rádio, a menos. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. Esses dados já estão coletados, já fizemos dupla checagem, e depois aqui o Fábio Van Garten vai falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero dizer, eu quero dizer a todos vocês, só na região Nordeste, na semana de 7 a 14 foram 12 mil em sessões a menos. E na semana seguinte, de 14 a 21, esse número foi para mais de 17 mil. 17 mil em sessões a mais do candidato ex-presidente do PT. Somente na segunda semana. Somente na segunda semana. Somente na região Nordeste. O lugar mais forte disso é o estado da Bahia. O estado da Bahia, só na primeira semana, foram mais de 7 mil a mais para o candidato do PT. Então, quero dizer a vocês que estão estarecidos com tudo que tem acontecido. com a censura, com o cerceamento, que vocês precisam ir votar. Porque nós estamos sendo cerceados. E agora o TSE vai investigar, para saber por que essas rádios fizeram isso. Para saber de que forma foi feito isso. E eu quero passar aqui para o Fábio Van Garten, e queria deixar a todos vocês a nossa indignação. Porque queríamos uma campanha limpa, justa e igual que o povo livre pudesse escolher. Sem fake news, todos os dias que tem que ser desmentidos por nós. Não tem nenhum projeto para o Brasil do PT. Só tem fake news o tempo inteiro. E agora mostramos a vocês o que aconteceu na região Nordeste e no Brasil. Boa noite, pessoal. Para a gente explicar a todos o que de fato vem acontecendo, as campanhas enviam ao TSE as inserções de rádio e TV, e o TSE aloca num repositório, num pool, que a gente chama de repositório, todo o material publicitário. As rádios se logam nesse pool, ou elas se logam nesse repositório, elas baixam, fazem download desse material, e existe uma programação de veiculação desses materiais. Como o ministro Fábio Faria bem disse, tivemos a menos, nos 14 dias deste segundo turno, 154 mil inserções. Cada inserção possui 30 segundos de duração. Fazendo uma conta de matemática, temos 1.283 horas de conteúdos não exibidos. Fomos limitados, fomos cerceados, fomos censurados em transmitir a nossa mensagem. O que corresponde a essas 1.283 horas? Se essas veiculações fossem em uma única emissora, isso a gente teria 53 dias de programação ininterruptas num único veículo. Esse é o tamanho da desigualdade que a campanha do presidente Bolsonaro vem sofrendo neste segundo turno. Vale salientar que agora estamos fazendo também o do primeiro turno, que só levantamos do dia 7 para cá do segundo turno. Então o primeiro turno ainda não foi levantado. Espera aí, ele vai continuar. A campanha contratou duas empresas de auditoria de mídia com dados preliminares já entregues à campanha. Constatamos que na região Nordeste, reiterando que o ministro Fábio Faria acaba de dizer, tivemos 29.160 inserções a menos na nossa candidatura. O que corresponde a 241 horas de programação impedida de ser transmitida? A nossa equipe de operação de mídia vai continuar trabalhando durante a noite e nos próximos dias para computar, desde o primeiro turno, desde o primeiro momento do horário eleitoral gratuito, como se comportou rádio a rádio no Brasil. independente se ela é grande, média ou pequena, independente se ela vem de um centro grande urbano ou de uma região longínqua. Nós vamos auditar 100% do que as rádios e veículos de comunicação deveriam ter sido veiculados, dos materiais que deveriam ter sido veiculados. Como o ministro Fábio Faria bem disse, nossa área jurídica ingressou, no transcorrer do dia de hoje, de posse de um relatório preliminar, junto ao TSE, os primeiros sete dias de auditoria de mídia. Só do Nordeste. Só da região Nordeste. Nas próximas horas, ingressaremos com o restante da ação, bem como com os demais dados. Essa auditoria já foi checada por outra auditoria, que deu o mesmo número. Queria que você explicasse, Fábio, como é feito isso no setor publicitário. O que nós queremos é que seja reestabelecido o direito igualitário de disputar as eleições. Não sei se dá tempo para que seja reestabelecido todas essas horas. Tem que fazer uma conta. Mas que seja feito rápido isso. O TSE vai agora também fazer a sua própria checagem, buscar lá a sua auditoria, para que a gente possa ter as mesmas condições de tratamento. O que a gente quer é apenas isso. É um direito igualitário para que a gente possa disputar as eleições sem sermos censurados ou cerceados. A gente quer que tenhamos o mesmo direito do outro candidato. E o pano de fundo maior é saber que se isso organicamente, em quase todos os estados, é uma coincidência muito grande, não quero aqui acusar, mas é uma coincidência muito grande esse mesmo padrão se repetir em estado por estado, principalmente nas regiões, na região nordeste e outros estados. E se a gente olhou todas as rádios, praticamente todas elas dando mais para um lado. Tem rádios, principalmente no estado da Bahia, que a cada quatro, em sessões, três para o candidato do PT e uma para o candidato Bolsonaro. Então, se vocês, né, que defendem a mídia, que defendem a democracia como todos nós, não se indignam com a campanha dessa, nós estamos totalmente indignados. E queremos apenas uma coisa, o mesmo direito, o mesmo tratamento. Porque são todos os dias tendo que desmitir notícias falsas e agora, sem conseguir chegar nas rádios, que todos nós sabemos, eu que sou do Nordeste, o povo do Nordeste escuta a rádio e é onde fomos mais atacados e a região onde o ex-presidente do PT teve mais votos, exatamente nessas pequenas cidades onde essas rádios estão, onde nós não chegamos com o nosso programa.